Ia muito lá nadar, né? Mas, infelizmente, lá no rio Sorocamirim, né? Eu acho que era que desemboca ali. Eu acho que é o rio Sorocamirim que desemboca, né, Vendel? É. Que é onde que a tágua, lá no tratamento, né? Mas, tá poluído. Então, não dá pra nadar. Jamais. Tem muito pessoal que se atreve, ó. A cidade tá bem animada, pessoal, hoje, hein? Que é a marginal... Ó, tem muitas barbáries aqui, pessoal. Ó. Livre Taviasac, é o... Se vierem pela Livre Taviasac, tem um cuidado. Castelo, quilômetro 42 até quilômetro 30 aí, tá uma regaça. Ó, demoração. Então, aqui, ó, fazendo... Vai, 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 vai. Vai, Dinho. Não entendi, mas tudo bem. Uma boa arte de propaganda. É, né, gente? Pra se promover alguma coisa, usa-se de tudo, né? Antigamente, propaganda era no... No caminhão lá com... Como se diz lá, né? Com caixa de som, né? Agora é outra estratégia, né? É essa. Só que eu fico me perguntando. Será que vale a pena que a gasolina... Um preço absurdo, né? Onde que tá a gasolina, vai dar? Tanto de carro. Fazer essa propaganda assim... É um bem de vida, né? É, gente. O preço tá subindo, né? Gás subindo. Tudo subindo, mas... O salário mesmo, ó! Como diz lá, aquele dinheiro. O salário mesmo, ó! Né, lá do professor... O salário mesmo, o professor Raimundo. Ele tem que ir pra não chorar. As contas... Os semestres das contas de água, ó! Daquele jeito. É, a gasolina tá cada vez nas alturas, né? É, né, gente? Mas... É complicado, né, né? É por isso que tá todo mundo resolvendo andar de bike, né? Tá todo mundo resolvendo andar de bike. Tô vendo aí uma bike aí, investindo em qualidade de vida. É, bike é super esporte, né? Agora, tudo depende do carro pra trabalhar, né? Tem gente que pode investir numa bike boa, né? E fazer. Entendeu? Mas... É... O negócio... Aqui é o Largo dos Medes, né? Falar aí na ProBem. Isso, é. O pessoal vai ver, ó. Gente, aqui é o Largo dos Medes. Um lugar gostoso também. Tem até academia. Alarivo, que... Os bancos ainda não destruíram, mas que bênção. Tem um banheiro com espelho, que é bem cuidado, bem monitorado. Tem lugares aqui, ó. pras crianças brincarem. Não dá pra ver aqui direito, mas... É... Tem... Tem um brinquedo até... Tem lugares assim pras crianças brincarem. É muito bom. Tem policiamento agora. Isso é bom que eles deram muito... Cuidado, né? Com a cidade, assim, né? Estão fazendo bastante... É... Deixa eu arrumar aqui, pessoal. Tá? Fizeram bastante parquinhos, assim, né? Arborizaram muitos lugares. Fizeram... É... Balanças pras crianças. Pra brincar lá, né? Então... Estão fazendo bem cuidado. É um lugar muito boçoso de se morar. Agora estamos aqui chegando na parte da rua do Brinário. Logo, logo nós vamos chegar ao nosso destino. Grazital. Tem máscara, né? Não... Não... Saber. Isso que dá, né? É uma raiva quando ele sai sem máscara. Quem aí que não vê a hora de... De acabar essa pandemia pra me deprimir esse negócio no nariz? Levanta a mão. Ai, gente do céu. Como é difícil respirar com esse negócio na cara. E olha o tanto de gente sem máscara na cara, né? Ai, só porque vacinou... Não anda mais com máscara. É horrível, é horrível. Mas... Temos que usar. E é isso, pessoal. A gente... Faz uma pausinha. E aí... Nós te filmamos lá, tá bom? Olha! Nóis! É como sai daqui. É! Obrigado.